Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, tô começando aqui mais um vídeo pra vocês, né? Hoje é domingo e eu tô de sair da minha jeito pra feira. São seis horas da manhã, já me levantei, já me ajeitei e tô indo pra feira. Aí já fiz café, já deixei na garrafa pra quando eu chegar tomar um cafezinho. Gente, eu tô assim, não é porque eu tô gripada não, é crise de alergia mesmo. De vez em quando essas crises de alergia me pegam. E ontem ela me pegou e eu tinha um restinho de estaminho e eu tomei, né? Que eu tomo estaminho pra essa alergia, eu me dou que só. Aí tomei, né? Ontem de noite me deu de novo, mas minha gente, ontem ela veio tão forte, eu não dormi de jeito nenhum essa noite com essa alergia. Que ela me deu, gente, a de ontem que ela sempre me dá com coceira na garganta, coceira nos olhos, espirrando. E ontem ela me deu. Quando ela me dá a fortacinha, ela me dá desse jeito. Esse zóio meio coçou tanto que eu pensei que as bolas iam voar da caixa. As bolas do olho iam voar da caixa. Aí eu me levantei, lavei com soro fisiológico. Toda vez eu lavo assim, como o médico mandou. Aí lavei minhas mãos, lavei com soro fisiológico. Deixei um pouquinho com soro, todo molhado o olho. Aí fui me deitar com o olho molhado. Não podia abrir o olho de jeito nenhum, gente. Era queimando que nem fogo. E coçando na garganta, espirrando. Mas já espirrei. Hoje de manhã eu me levantei espirrando. Enquanto eu tava deitada, né? Não tinha mais estaminha. Aí passou a elegia. Me enrolei bem enroladinha, aí passou. Mas hoje de manhã eu já me levantei por conta da friazinha de manhãzinha. Já dei uns 15 espirros bons, gente. Um por cima do outro. Aí já tô indo pra feira. Vou comprar meu remédio. Né? Que a doença dessa elegia ontem de noite deu forte. Mas, como vocês sabem, né? No sítio não tem onde comprar remédio. Eu disse também amanhã eu já tava bem cedinho pra ir pra rua. Pra eu comprar meu remédio de elegia. Não posso faltar, gente. Não é porque a viagem se deslecha, né? E a gente vai tomando. Toma eu e toma Bruna. Eu e Bruna. Aí Bruna também é assim que nem eu. Aí nós estamos sacando o frio de disto a mim. Mas eu vou comprar outro hoje pra mim tomar. Olha, não vou nem esperar chegar em casa. Assim que eu vou comprar na farmácia, eu já vou abrindo. E já vou tomando pra ver se vai alivinhando. Pra poder eu comprar minhas coisinhas mais assim sossegadas, gente. A cabeça fica aquele cheio, sabe? E a água escorrendo e o nariz pingando de bico. Agora é ruim essas elegias. Só sabe quem tem. Pensa como é ruim crise de elegia. Aí, ó. O nariz fica que nem um pimentão. Aí, minha gente, tô indo lá na feira. Se der pra mostrar, eu mostro pra vocês lá. Se não der pra mostrar, né? Não sei se vai dar. Mas se não der, eu mostro em casa quando eu chegar as coisas que eu comprar. E vou estar mostrando pra vocês um pouco do meu domingo. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixa aí o joinha, tá certo? E bora pra vídeo de hoje. Tá certo, minha gente? Minha gente, eu tô aqui no mercado, no canto do açúcar. Eu vou pegar açúcar. Aqui. Já peguei 3 quilos. Vou pegar mais um. Eu tô pensando em fazer doce. Aí tem que levar açúcar. E olhando aqui os feijão, ó. O de conta tá de 6. Esse aqui, ó. 12,90. Esse também 12,90. Um quilo. Deixa eu colocar o açúcar aqui. Farinha eu já peguei. Arroz. Aqui é o canto da suba. Eu vou levar desse feijão. Eu gosto desse, minha gente. Eu vou levar um décimo latinho. Esse aqui tá mais novinho, parece. Vou levar um desse de corda. E um mulatinho. Agora o de corda, meu Deus, tá tão... Deixa eu caçar um melhorzinho, gente. Tá aqui. Mais limpinho, né? Que não tenha muito... Esse aqui, ó. Tá melhor do que esse. Eu vou levar dois de feijão. Um de corda e um mulatinho. Oi, Pati. Eu vou pegar aqui. Olha quem tá aqui também, ó. Fazendo compra. Eu vou fazer compra aqui. Né, Gobeu? Olhando aqui os preços. O que foi mais barato, nós pega. Foi mais barato nas compras, né? Né, não, Gobeu? Eita, meu Deus. Hoje tem muito frango, Gobeu, olha. Tem frango, tem de um. Tem? Tem. Sim, eu também vou levar um. Fala, Nolinha. Olá, tudo bem? Tudo bom? Beleza? É a da Joelma? É. Olhando aqui, gente, os frangos. Pra me levar um também. Esse aqui tá mais pequenininho. Dá uma pausazinha, gente. Aqui, por escolher. Minha gente, peguei café. Ó, peguei um pacote de café. Vou pegar um macarrão. Gente do céu, quero R$3,80. Desse que eu gosto. Não dá não pra ver. Ó. R$4,25. Aumentou um pouquinho? Luigi. Quanto? Nossa Senhora. Vou levar óleo. Pode, senhor Belão. Imagina o que eu gosto. Também óleo do que eu gosto, só tem um. Olha. Tem dois aqui escondidos por detrás. O outro é o meu. É, olha. Toma um. Uma acho que tem ali mais. Tem por detrás, né? Foi, foi. Será que é o mesmo preço? Eu não sei. Eu acho que sim. Não ficaram o preço desse, né? É. Esse pet é qual, hein? Não sei não. Esse aqui é vitalivo, sei lá, né? Menina. Vou levar um desse. Tá caro também. Olha, não baixa não, né? Deixa eu ver, gente. Tá aqui. Eu vou pegar uma margarina. Dessa. Da pequena mesmo. Nossa, tá derramando, olha. Poxa, elas estão tudo vazando. Deixa eu ver, gente. Aqui se eu acho uma. Ó. Essa dela é de R$5,50. Vou pegar pão, gente. Tem quanto vocês ainda? Só? Só. Só. Também moreninho. Ainda tem três aqui, esse capo. Derramar pão doce. Pronto, pessoal. Já cheguei. Aí, já dei uma ajeitadinha aqui por meio, ó. Tirei as vazias do fogão, botei lá na pia. Tirei os que estavam aqui na mesa também, já botei lá. Já lavei. Já dei uma varridinha na casa. Já dei umas forradinhas ali no sofá. Forrei as camas. Já dei uma jarazinha por aqui. Aí, agora eu vou cortar o frango e vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei. Sim, minha gente. Comprei o estaminho, ó. Que nem vocês podem estar vendo. Já estou bem melhor, né? Assim que eu comprei, só foi pegando. A menina me entregando o estaminho e eu abrindo pra beber. Olha. Aqui, ó. O estaminho, né? É desse aqui, minha gente. Que eu estou comprei a energia. Aí, já tomei uma copada lá mesmo. Aí, foi com o que? Já foi... É... Descapando mais. Mas, hein? Ainda estou com os olhos pesados. Porque é que nem eu estou sentindo, minha gente. Essa parte aqui, ó. Do olho inchado, né? Está escuro, gente. É porque o tempo está nublado, gente. E hoje, ó? O tempo está nublado. Está querendo chover. Aí, ó. Está vendo? Eu estou melhorando só um copinho. Mas, já deu uma melhorada. Estou sentindo essa coisa aqui. Essa pedrinha do olho aqui. Bem pesada. Bem doída, né? Porque a energia foi forte. Aí, é isso aí, pessoal. Vou estar mostrando pra vocês aqui. Vou virar a câmera. Pra mostrar pra vocês aqui. O que eu comprei. Deixa eu mostrar, minha gente. Aqui, a vocês. O que eu comprei, né? Eu comprei, minha gente. Quatro quilos de açúcar. Eu vou fazer um doce. Aí, leva mais ou menos um quilo. Um quilo e pouco, né? De açúcar. O resto que ficar, fica pra passar a semana, ó. Quatro de açúcar. Comprei um pacotinho de macarrão. Minha gente. Eu cheguei. Fiz um alame lá. Quando eu vi lá pra vocês. Porque, olha. Tá muito caro. Era três real e oitenta. Aí, hoje já tá, ó. De quatro e vinte e cinco. Quer dizer que aumentou quarenta e cinco centavos, minha gente. De uma vez, né? Muita coisa. Aí, aqui. Um quilo de arroz. Desse cassarola. Que eu gosto. Uma de tomate. Pra poder botar aqui, né? Nesse macarrão. De dois cinquenta. Um pacotinho dessa bolacha, gente. Bruno, eu gosto aqui só. Agora é boa. Pra comer com doce. Porque ela é bem sagadinha. Ela lembra muito daquela clube social. Mas eu acho ela ainda mais gostosa do que a clube social. Aí, comprei esse suquinho, assim, pra fazer, ó. Tá vendo? Por agora não tem muita fruta. Aqui. Aí. As acerolas não chupicais. E aí, botou foi pouca, minha gente. A acerola aqui. É porque também, mas pra de acerola não tem água, assim. Eu não boto água, né? Se eu for lagoar tudo por aqui, minha gente. Tem água aqui, dê. Aí. É difícil eu botar água nos pés. Também não botou muita, não. Mas a que botou eu aproveitei. Já fiz suco. Só não deu pra guardar. Aí eu comprei esse pacotinho. Quanto as laranjas chegam. Porque as laranjas estão verdes ainda. Aí comprei dois. Cinco suco. Desse. De guaraná e de uva. Que eu gosto mais. Não, aí. Goste aí, Bruna. Desse. Essa aqui. Comprei uma manteiga dessa, ó. Uma margarina dessa pequena mesmo. Comprei dois quilos de feijão. Um. Meu nome desse. Ah, me esqueci. De corda. Feijão de corda e um no latim, né? Uma dez centavos, treze real. Desse. Desse aqui, seis. Um quilo de sal. Ó. Um quilo de farinha. Minha gente, comprei guardanapo. Não sei pra quê. Espia só. Eu ia passando lá e eu vi. Aí eu me lembro. Eu digo, eu vou levar. Aí a pessoa precisa pra... No lugar até de papel toalha. Serve. Não dá pra pessoa assim qualquer coisa, né? Pra dar uma enxugada, uma escorrida. É mais barato do que o papel toalha. Porque o papel toalha é caro. É sete real. Seis e tanto. Aí o... O guardanapo é dois e dez. Aí eu trouxe um guardanapo, né? A pessoa bota duas, três foinhas. Enxuga alguma coisa. Porque a pessoa assar. Aí comprei um pacote de café. Desse. E comprei esses pãozinhos, ó. Pra só tomar, assim, café bem cedo. Faço um tiquinho de manteiga, gasto na sanduicheira, né? Pronto. Aí aqui, essas foram as minhas coisas. Ó. Aí aqui é a galinha, o frango. Que eu comprei, ó. Meu cezir lá, deu... Ó, gente. Quarenta e dois cinquenta o frango. Deixa eu tirar pra vocês verem. Ó. Nem é grandão demais, nem também tão pequeno, né, minha gente? Aí comprei uma cabecinha de alho. Três cebolas. Um real e vinte centavos a cebola. Tomate e tomate. E... E batatinha eu não comprei não, gente. Tá muito caro. A batatinha tá de seto quilo. E a tomate tá de oito. Ao de soxi, vou nada comprar, né? Tá muito caro. Aí aqui, eu comprei material de limpeza. Eu comprei dois sabonetes. Brombio eu não comprei porque eu tenho, brombio. E comprei um cor de sabão, de larrapano. Um polidor, né? Vou larrar minhas vazias pretas do fogo de lenha. Que ajuda muito. Um óleo. Papel higiênico. E um pacote de sabão em pó. Pronto. Aí tá aqui, gente. Minhas coisas da semana. Tá aqui. E sim, comprei a fuba. Ó quem tá ali dormindo, ó. Tá dormindo, mamãe. Deus, ô, meu Deus. Mãe gosta de tanto. Tá dormindo mesmo. Ele tá ali. Olha. As patas, mas tá limpinhas. Sim, gente. Comprei um fardo de fuga, né? Eu sempre compro de fardo, que nem vocês sabem. Manda meus cachorros. Aí, pronto. Aí a fuba come eu e come os cachorros. Aí tá aqui. Minhas coisas da semana. Compartilhando com vocês, né? Pronto, minha gente. Já cortei a carne. Né? Separei a de torrar hoje. Guardei uns pedacinhos. Pra ir assando, né? Ó. Juntar as vazias dos cachorros. Minha noite. Que tá tudo por aqui, ó. Tudo à toa nos terreiros. Aí, eu vou juntar. Pra poder guardar. Tirar daqui do meio do tempo, né? Ó. Eu guardo tudinho aqui nesse cantinho. Dentro de uma vazia. Deixa eu juntar essa daqui. Tá aqui, né? Agora eu vou... Pegar a outra de botar dentro. Pra tá guardando. Não, minha gente. Tá tão abafado. Tá se formando chuva. É bem capaz de eu chover. Eu acho lindo, minha gente, essas plantas. Porque, olha. Por um dia, elas estão tudo abertazinhas, minha gente. Tudinha. A coisa mais linda, olha. Quando é de noite, fecha, né? Elas fecham. Não sei por quê. Olha. Lindo, lindo, lindo. Que elas estão. Aí, gente. Só tá tão... Não tá aquele só quente. Mas tá abafado. Agora eu vou terminar de cuidar lá dentro, né? Já guardei as coisas. Já cortei o frango. Minha só vocês separei. E eu vou ficando por aqui, minha gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mostrando um pouquinho aí. As minhas compras de domingo. Indo pra rainha, né? Não esquece de deixar aquele joinha. Tchau. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E o nosso Senhor Jesus Cristo nos permitir, não é isso? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E um grande abraço em cada um de vocês. E um grande abraço em cada um de vocês. E um grande abraço em cada um de vocês. Obrigado.